Música 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 Não pode não Música 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 Da Jose, hein? Ela é atacante inata Tá bem preparada na área Quem sabe jogada e saiada Movimentação, da Jose, o segundo pau Deu falta de ataque Bão da bola Vem correndo Mari Paulinha chegou para desarmar Abriu na esquerda Para Rafa Rafa na bola Mandou na frente Rafa chega na frente Mandou na frente No meio 1, 2, Rafa Na esquerda Bateu Rafa Radar A primeira esquerda Vem correndo Vem correndo Vem correndo Rafa Nossa, nossa Pega aqui Pega lá Vamos lá! Olha, gente, agora vem, para a gente do que eu vou, para o que eu quero dizer. Chega! Vamos lá para o meu bem, abriu na direita, quando eu estou com a mesa, eu não estou com a mesa. O que é isso? 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 O que é isso?